Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, a Black Friday tá chegando, já é dia 23 agora de novembro, na sexta-feira, e várias lojas, várias marcas que eu gosto entram em liquidação nesse período, e eu adoro, né, gente? Porque aí eu já tiro meu din-din pra poder gastar nessa época. E uma delas é a Postals, que é uma loja multimarcas, né, que vende de vários tamanhos, vende masculino, infantil, de tudo que vocês imaginarem, e eles separaram um cupom de desconto especial só pras seguidoras do blog, nas compras acima de 150 reais, e eu vou contar no fim desse vídeo. Mas primeiro eu quero mostrar algumas novidades da marca que chegaram aqui, pra vocês já irem se inspirando nas comprinhas, e eu espero que vocês gostem! Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta ao meio-dia, sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo! Pois bem, já tô aqui com essas novidades todas em mãos, tá aqui no meu colo, e primeiro, gente, eu já tô até de cropped da Postals, olha aqui, esse aqui eu mostrei no último vídeo que eu fiz da marca, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui nos cards, mas eu amo, gente, é ótimo! E enfim, a primeira peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse vestido aqui, que ele é um vestido de lese, que no site ele parecia até mais claro do que ele é, mas tava escrito que é begezinho e tal, ele é de lese, bem bonitinho, tem um decote V, e ele é da marca Quintes, né? Que também é uma marca que eu adoro muito. O que eu achei mais bacana é que a alça dele é regulável, né? A gente amarra na altura que a gente quiser, então fica um charme, né, esse lacinho no ombro e tal. Ele é bem acinturado, a parte de cima dele não tem forro, só a parte da saia em parte dele, e ele segue o comprimento midi, que fica ótimo no corpo, super estiloso, eu acho que dá pra usar um modelo desse com salto, com rasteirinha pra ir pra uma praia, enfim, sabe? Com uma bolsinha de palha que tá super em alta agora, e fica ótimo no corpo. Eu vou deixar o link de todas as peças que eu citei aqui embaixo, pra vocês verem o preço, condições aí de pagamento, tudo certinho, tá? Ai, o tamanho que eu peguei dele foi o XLG, que é a maioria das peças que eu pego lá na postal são mais ou menos desse tamanho, mas é só você conferir a tabela de medidas e tal. Eu geralmente visto o tamanho 50 e o XLG veste super bem. Outra peça que eu escolhi no site que eu amei, gente, foi esse blazer aqui branco, também da mesma marca da Quintes. E, gente, pra minha surpresa, ele tem um tecido super encorpado, que parece mais tipo um tecido tipo de jeans, mas não é de jeans, sabe? Não é brim, não. E, enfim, é um tecido bem encorpado, que eu achei bem legal. Ele é branco e tem a lapela dele bem clássica, mas ele é mais alongado e fica oversized, ou seja, ele fica maiorzão no corpo pra poder dar um estilo mesmo ao look. Dá pra usar com vestidinho, com saia, com tudo, e fica incrível. Também é no tamanho XLG e também é da Quintes. E eu gostei bastante dele, só precisa passar, né, gente? Mas ele é lindíssimo, eu adorei. A próxima peça é uma que eu namorava do site há séculos, gente. Eu comecei a me aventurar mais nas cores, apesar de eu estar de preto nesse vídeo. E eu adorei essa blusa, assim, essa camisa, muito da bonita. Ela é da marca Ui. Eu nunca tinha pedido nada da marca, se eu não me engano. Sendo muito sincera, eu não lembro se eu pedi, mas eu acho que não. E ela tem uma gola bem convencional, né? Ela é um modelo bem convencional, mas tem um assinho aqui na parte de trás que você pode regular. E na manga também, tá vendo? Então fica muito bonitinha no corpo. Ela é bem grandona, sabe? Fica um caimento bem bonito. O tecido é fininho, dá pra usar no verão. E eu peguei ela no tamanho GG da marca. Eu não lembro se tinha maiores e menores, né? Provavelmente sim. Mas ela é no tamanho GG e eu gostei muito do jeito que ela ficou. A próxima peça é uma das minhas favoritas, inclusive favorita da minha mãe, desse grau de compras aqui, a minha mãe amou. Que é esse macacão pantacur listrado, também no mesmo tom, mais ou menos, nessa mesma vibe de azul clarinho, azul marinho, branco, enfim, cinza clarinho. E fica lindo no corpo, gente. Ele também é da Quintez, que eu adoro, gente, a marca. Ele tem um zíper atrás e a melhor parte pra mim, gente, tem bolso. E é bolso de verdade, bolso fundo, que dá pra colocar coisa. Valoriza o marca que põe bolso na peça, gente. Fala sério. Ele também é do tamanho XLG, que é o que me serve na marca. E eu gostei muito, achei super fresquinho, versátil agora pra primavera, verão. Com certeza eu vou usar muito aí nesse fim de ano. O mais legal, eu não sei se vocês separaram, mas basicamente todas as roupas que eu peguei, até as que eu vou mostrar ainda, super dão pra usar agora, no ano novo, no Natal, enfim, né, numa vibe mais de boassa, assim. Então, assim, a loja tá cheia de coisa bacana pras festas de fim de ano. A próxima peça é uma que eu namorava do site, ó, ó, ó. E aí, no último vídeo, eu mostrei pra vocês uma saia listrada que eu comprei. Como eu disse, o link tá aqui nos cards pra vocês conferirem. Que eu também namorava há muito tempo, mas eu achei a tabela de medidas dela meio louca. E aí, eu nunca comprava. Comprei, deu super certo e resolvi pedir a saia jeans, que é basicamente o mesmo modelo de saia daquela, que é bem ampla e tal. Ela é um jeans desses molinhos, mas não é fino. Ele é bem encorpado, então não marca. Tem o zíper na lateral, né, pra poder deixar a gente confortável. Ela é no tamanho 58, e é por isso o meu medo, sabe? Porque eu geralmente visto 50, no máximo 52. Então, eu achei meio estranho ter que pedir a 58, de acordo com a tabela de medidas. Mas me serviu super bem, tem numerações, né, a mais, a menos. Então, tá tudo certo. E eu gostei muito do corte dela, achei que ficou linda no corpo. E nesse verão, ela vai ser minha aposta certa nos dias de calor, da moral. Pensando agora nas festas de fim de ano, formaturas, coisas assim que eu tenho pra ir, eu pedi esse vestido preto aqui, que, gente, eu achei ele lindo. Ele é mais ou menos o mesmo conceito daquele primeiro, também é da Quintez, que tem a amarração em cima, mas ele é de um tecido um pouco mais, tipo, encorpado, sabe? Nem tanto. Ele parece um crepe, assim, mas um crepe mais encorpado. Ele fica bem bonito no corpo, tem um decote V que valoriza horrores a silhueta. Fica ótimo, gente, ele não fica nada transparente, pretinho, daqueles nada básico, sabe? Que você põe um saltão, coloca uma maquiagem top, você já tá pronta pra qualquer rolê. E, enfim, também é no tamanho XLG, como sempre. E ficou incrível no corpo, com certeza também vou usar demais nessas festas de fim de ano. E, por último, mas não menos importante, eu escolhi uma jaqueta também no site, também da Quintez. Gente, Quintez dominou esse rolê, né? Mas é porque é uma das marcas que eu mais gosto dentro do site da Postal. E ela é uma jaqueta S de Wash, que é esse jeans meio lavado, sabe? Que fica super estilosa no corpo, gente. Mas, assim, eu amei num grau essa jaqueta que não tá escrito. Eu gosto desse modelo de jaqueta, porque você pode amarrar na cintura e ficar super estilosa. E aí, se fizer um friozinho, né, bater um vento, você só joga ela assim em cima e fica ótimo. Dá pra levar pra qualquer lugar, combina com todo o look, já dá um grau de estilo. Pra um vestido preto básico, joga ela, tá linda, tá pronta, amiga, só vai. Ela também é do tamanho XLG, como sempre. E o tecido dela de jeans é muito bom, muito encorpado e vale cada centavo. E agora vamos para o que interessa, né, Brasil? Vamos para o cupom de desconto, que é o que vocês estão mais esperando, né, na vida. E o cupom é BF, de Black Friday, BFANA. Só digitar BFANA, tudo maiúsculo, no final da sua compra, acima de R$150, que você vai ganhar um descontinho aí por minha conta, tá, querida? Porque a Postals é assim, né, gente? A gente fala dela, elas vão lá e, ó, dão desconto pra gente. Muito obrigada, senhora Postals, por esse vídeo. Agradeço ao Postals aqui nos comentários. Me conta aqui qual dessas peças você mais gostou, qual delas você vai querer comprar, ou o que que você tá namorando no site há um tempão e tá só esperando um descontinho pra comprar. Eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!